Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, bem-vindos a mais uma liturgia dominical, onde iremos meditar na Palavra do Senhor. E hoje temos este 27º Domingo do Tempo Comum, acompanhados uma vez mais por São Marcos. Estamos no capítulo 10, versículos 2º ao 16º. E hoje a liturgia fala-nos de um tema que nem posso dizer que seja um tema atual. É um tema central, porque é o tema da família. É o tema do casamento, o matrimónio. Mas vamos então apenas contextualizar-me-nos um pouco, recordando que Nosso Senhor na semana passada, no domingo passado, estava na Galileia, como devem-se recordar. E agora, a partir de hoje e durante quatro semanas, nós iremos acompanhar a saída de Nosso Senhor da Galileia e a vinda ao sul, a Jerusalém. Então Nosso Senhor passa o Jordão e nestes quatro domingos iremos acompanhar vários acontecimentos nessa descida até à Cidade Santa de Jerusalém. O primeiro acontecimento é este. Nosso Senhor caminha e diante dele aparecem uns fariseus que o vão interpelar. Qual o tema? Então diz assim, os fariseus, para o porem à prova, perguntam-lhe, pode um homem, imagina o tema logo assim, de chofre, assim, de repente, pode um homem repudiar a sua mulher? E Jesus disse-lhes, o que vos ordenou Moisés? Nosso Senhor sempre dá uma pergunta a outra pergunta, quase sempre. E eles responderam, Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. E Jesus disse-lhes, Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Esta é a primeira parte, caríssimos irmãos, da liturgia do Evangelho de hoje. É o cerne, digamos, o tema, o modo principal é este. Inclusive, todas as leituras com que orbitam em torno deste tema, o tema do casamento. E mais do que o tema do casamento, é a razão de ser do casamento. Qual é a razão de ser? A indissolubilidade, uma palavra um pouco difícil até, não é? Indissolubilidade do casamento. Ou seja, o casamento nunca se desfaz. O vínculo natural, que antigamente era um vínculo natural, um contrato natural nos povos antigos, com o Nosso Senhor, torna-se mais sagrado ainda do que era. Porque além de ser um vínculo natural agradável a Deus, torna-se um sacramento com o Nosso Senhor. E então nós vemos que Nosso Senhor quer fazer ver, sobretudo, esse aspecto indissolubilidade. O casamento é para sempre. Porquê? Porque ele vai ser confrontado com a pergunta, pode um homem repudiar a mulher? Porquê que fazem esta pergunta? Queriam apanhá-lo? Também, também queriam apanhá-lo. Mas não é só isso. É que existiam várias escolas em Israel. Uns eram muito rigoristas, diziam que quase que metiam uma camisa de forças no homem. Os outros eram muito laxistas, ou seja, muito relativistas. Então eles querem saber de que partido é que Nosso Senhor faz parte. De que lado é que Ele está? Qual é o pensamento dEle? Até para apanharmos, porque assim podemos taxá-lo neste ou naquele partido. E Nosso Senhor vai mostrar que Ele não faz parte de nenhum partido. Está acima deles. E vai dizer, o que vos ordenou Moisés? E então eles, com aquela autoridade, não só deles, mas dos antepassados, no caso, vão-se fazer valer de Moisés. E vão dizer, Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. E agora, como é que você sai dessa? No fundo é isso. Então Moisés permitiu que se passasse um certificado, um libelum repudi, como diz na Vulgata. Ou seja, um documento para repudiar a mulher. E os laxistas eram, assim, fartos em fazer documentos desses. Até se a mulher cozinhasse mal a comida, era suficiente para que a mulher pudesse ser mandada para o olho da rua. Porquê? Porque, de facto, no livro do Deuteronómio, 24º capítulo, versículo 1º, Moisés autoriza o divórcio se houver algo de inconveniente. A palavra é esta, inconveniente. Ora, palavra inconveniente, o que é que é inconveniente? Deu-me meias rotas? Não passou ferro a minha camisa? O que é que é inconveniente aqui? Então, é uma coisa muito vaga. Mas Moisés viu-se obrigado a fazer isso, aliás, Nosso Senhor vai dizer, pela maldade do coração deles. Porque eles tinham coração, os anos passados tinham o coração duro. A palavra usada no grego é skleros kardia, ou seja, tinham, recordam-se que a palavra skleros significa duro, coração duro. os skleros tinham os corações duros. Não tinham o coração de conforme ao coração de Deus e nem o queriam conformar. Resultado, Deus teve de conformar a sua vontade, pelo menos temporariamente, à vontade dos homens. e então autorizou, autorizou, ou mandou, como Moisés autorizasse, ao povo certificados de divórcio. E assim, eles podiam divorciar-se, mais ou menos, de acordo com as conveniências. Porque o tema ali era, o que for inconveniente é suficiente. Ora, evidentemente, que uma palavra tão vaga, como só ia acontecer quando se tentam criar as leis, uma palavra tão vaga dava aso a todo o tipo de exageros, todo o tipo de aproveitamentos. E então, Nosso Senhor quer fazer ver que isto que Deus autorizou, condescendeu em autorizar, não era o que Deus queria. Quer dizer, Moisés não queria fazer algo assim. Mas, Deus, para não os perder, para não perder as almas deles, para que eles não se voltassem para os deuses pagãos, para os deuses horrorosos do paganismo, Deus condescendeu em que eles passassem certificados de divórcio à mulher, por tudo e mais alguma coisa. Ora, confrontado com esta questão, Nosso Senhor agora vai pôr os pingos nos is e vai citar o quê? Não vai citar Moisés. Moisés, eles próprios já citaram. Mas, Nosso Senhor vai dizer, por causa da dureza do vosso coração, é que Ele vos deixou essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher e, por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois terão uma só carne. Este trecho, os dois terão uma só carne, é do livro dos Génesis. Ou seja, Nosso Senhor vai às origens, passa por cima de Moisés, digamos, aquele que nos deu a lei. Mas, Nosso Senhor vai às origens, mostrando que, desde o início, quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus criou um vínculo natural entre eles, por onde, quando se unem para dar origem à prole, essa união, esse contrato natural torna-se indissolúvel. Isto é de tal modo, assim, estou a citar, claro, o livro dos Génesis e citar o Evangelho, mas isto é de tal modo real que um historiador francês, muito afamado, do século XIX, que se chamava Fustel de Coulonge, numa obra famosíssima, que é A Cidade Antiga, ele descreve a constituição das cidades, como é que se deram origem às cidades, a grega, a romana, inclusive, fala muito dos povos hindus, e explica que a origem da família, o que deu origem às famílias, era a própria religião natural, não era a religião católica, nem a religião evangélica, nem a religião natural, ou seja, o coração do ser humano naturalmente propenso para adorar a Deus e criar vínculos na Terra, com base nessa união entre os céus e a Terra. Então, pela religião natural, constituiu-se uma célula base chamada da família e ele explica que o casamento natural praticado pelos povos romano e grego, antes de existir o Império Romano, antes de existir a polis grega, esse casamento tinha um caráter de indissolubilidade. Porquê? Porque tinha como base a religião. Casamento natural, indissolúvel, porque tem por base a religião. Ora, caríssimos irmãos, isto aqui leva-nos ao tema de hoje e aos dias de hoje. Porque nós hoje temos não um casamento natural, um contrato natural, como tinham os povos antigos, mas há mais de dois mil anos, ou há cerca de dois mil anos, Nosso Senhor instituiu o matrimónio. Nosso Senhor elevou este contrato a um grau misterioso, a um grau sagratíssimo. se era sagrado para os povos antigos o casamento, imagina hoje em dia, claro, imagina com a bênção da igreja. Entretanto, entretanto, isto que nosso ser alerta aqui, a indissolubilidade do casamento, infelizmente, é algo que está pouco em voga, está pouco na moda hoje em dia. Porque nós vemos aos montes os divórcios, aliás, nem são só os divórcios, são os poucos casamentos que há hoje em dia. Mas vamos aqui ao caso do divórcio, já que o tema fala do divórcio, o tema de hoje, a liturgia de hoje nos fala do divórcio. Porquê que há tantos divórcios? Bom, nós podemos alegar não só para as doutrinas e para os modos de viver deste mundo moderno, desta chamada pós-modernidade, que está pouco, está-se pouco nas tintas para os princípios, para, digamos, para a tradição, para aquilo que é antigo. Mas, no caso concreto, recordo-me de um sacerdote que é exorcista e que nos seus exorcismos, há às vezes confrontar o diabo com perguntas acerca do casamento, porque o diabo é óbvio que procura destruir o casamento. E então, ele chegava à conclusão, escrevi isto num livro, de que dois são os modos principais do diabo procurar destruir os casamentos, os casamentos católicos, claro, sobretudo. Ele dizia, o primeiro é através da imoralidade, isso por um lado. Por outro lado, ele fala também das pequenas desavenças familiares que ele aumenta com uma lupa ou com um binóculo mesmo, de modo que, às vezes, essas coisas super simples tornam-se coisas enfadonhas e impossíveis de aguentar. Então, é muito interessante como o demónio, obrigado, assim, a dizer o modo de ele perder ou destruir a família, destruir os casamentos, é a imoralidade, por um lado, e o aumentar os problemas, por outro lado. porque nós sabemos que o casamento, quando a pessoa vai se casar, ela vai se casar com alguém que é concebida no pecado original, como eu sou concebido. Muitas vezes, a pessoa vai com aquela ilusão, ai, Dulcinea, é mulher dos meus sonhos, ou então a Dulcinea pensa, o Romeu é o homem dos meus sonhos, eu vou ser felicíssimo por toda a vida e realmente, oxalá sejam, oxalá seja um casamento feliz, duradouro, entretanto, nós não podemos ter essas ilusões e então às vezes a pessoa sobe ao altar e quando entra dentro do mundo pós-casamento começa-se a dar conta de dificuldades enormes, é o temperamento que não bate certo, é um defeito que ele ou que ela tem, é a comida que não foi feita como a minha avó fazia, a minha avó fazia a comida tão bem, fazia um rosto cabidela que ela não consegue fazer, mas, e então, tudo isso somando ao tempo começa a ficar enfadonho, começa a ficar chatíssimo, como dizia no Brasil, cacete, não aguento mais isto, e geralmente é que a pessoa, acho que uma banalidade, quer se divorciar, eu lembro-me uma vez um cónico aqui em Lisboa, que era uma CPM, nos cursos de preparação para o matrimónio, dizia que, ele preparava muitos jovens e dizia, bom, eu vejo os jovens encantados, todos empolgados, vamos nos casar, não sei quanto, sei o quê, e então eles preparam-se para o matrimónio, para o casamento, de uma forma incrível, mas é de dinheiro, depois é o dot, é não sei quanto, sei o quê, é o copo de água, e eu digo-lhes muitas vezes, assim, é importante a pessoa preparar-se para o casamento, mas o mais importante ainda é o preparar-se para o estar casado, ou seja, o ato em si, digamos, é um passo, evidentemente que é um passo festivo, é um dia único na vida, não é? Entretanto, o mais importante é o pós-passo, é o segundo passo, porque depois desse passo, primeiro, depois do nó, depois do, eu sou fiel, até que a morte nos separe, seria fiel, a partir daí, é que são elas, e a partir daí, é que eu vou provar propriamente a minha fidelidade, ao esposo ou à esposa, e a fidelidade, caríssimos irmãos, tem muito que se diga, porque pode acontecer que a pessoa seja fiel na aparência, ou seja, não cause escândalos, mas depois no interior do coração, começa a ser infiel, por mais que ela nunca cause escândalos, ela se torne, depois infiel no interior do coração, e evidentemente que ela se torne infiel, se torne infiel no fundo do coração, haverá-se, começará a haver, uma quantidade de complicações naquela família. Eu vou dar aqui um exemplo, que eu acho que vai ser muito claro. Imaginemos, um homem ou uma mulher casados, fiéis, ele à esposa, ela ao esposo, estão de repente, num momento de provação, e são tentados a imaginar coisas más, enfim, são tentados por más imaginações. E se imaginemos que eles dão aso a estas imaginações, será que elas vão cometer pecado? Ah, mas seu padre, mas ninguém vai ver, não é? É só, é algo muito interno, ninguém saberá. Mas nosso Senhor diz, claramente, nosso Senhor diz aqui, todo aquele que cobiçar, todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Bom, isto não se aplica só ao homem. Todo aquele, ou melhor, toda aquela que olhar para um homem cobiçando-o, já cometeu adultério com ele no seu coração. Então, caríssimos irmãos, a fidelidade no casamento vem do coração. A fidelidade do casamento não vem simplesmente porque se um homem nunca traiu a esposa, ou se a esposa nunca traiu o homem. A fidelidade nasce no coração. E se hoje em dia há tantos divórcios, ou multiplicam-se os divórcios, eu não vou dizer que todas as razões sejam esta, deve haver muitas outras razões, mas em boa parte vem do fato da fidelidade ser apenas superficial. Ou seja, o coração não está guardado para a esposa ou o coração não está guardado para o esposo. Ou seja, no momento das tentações, porque virão, de certeza, e hoje em dia as tentações vêm de todos os modos efeitivos porque nós temos televisões medonhas cheias de imoralidades, cheias de ocasiões próximas, temos a internet, temos os telemóveis, temos milhentas revistas, temos milhentas coisas. E evidentemente quando a pessoa procura guardar o seu coração na fidelidade ao marido ou à esposa, ou a pessoa gradualmente vai começando a cobiçar outros ou outras. E chega um momento, eu conheci que já há casos de divórcio com 40 anos de matrimónio. 40 anos de matrimónio. 50! Já conheci casos de bodas de ouro e um pouquinho antes das bodas de ouro o marido foge com a outra. Era fiel. Ah, mas nunca esteve com a outra antes disso. Bom, antes disso tinha estado porque se foge com a outra era porque alguma coisa já tinha acontecido ali. Mas como é que isso é possível? É porque o coração dele não era dela. A fidelidade não existia. O coração estava dividido. Então, caríssimos irmãos, nós temos hoje nesta liturgia Nossa Senhora a falarmos da indissolubilidade do matrimónio. Esta indissolubilidade parte do quê? Da fidelidade do nosso coração. Ou nós procuramos ser fiéis dentro do nosso coração em todas as coisas ou então mais cedo ou mais tarde o demónio vai roubando-nos o amor que nós vimos prestar ao nosso cônjuge e vai roubando-nos o amor e colocando esse amor noutras coisas. E pode ser, pode até que não acontecer mas a maior parte das vezes acontece. Chega um momento olha, eu já não aguento mais vou pedir o divórcio. Então, caríssimos irmãos temos esta liturgia que é exigente tal qual o casamento o matrimónio é exigente porque afinal de contas não é simplesmente ser fiel nas atitudes ou em algumas delas mas é ser fiel nos pensamentos é ser fiel nas palavras é ser fiel em mim mesmo em último acaso porquê? Porque no momento do casamento nós somos uma só carne tudo o que ela sofrer eu devo sofrer tudo o que ele sofrer eu devo sofrer então, caríssimos irmãos nós vamos pedir hoje o quê? para solucionar este problema nós vamos pedir aquilo que nosso Senhor propõe como resposta a esta dificuldade que é o quê? Continua o evangelho de hoje que apresentaram a Jesus umas crianças para que ele as tocasse e ele diz deixai vir a mim as criancinhas e não as estroveis dos que são como elas é o reino de Deus nosso Senhor apresenta novamente as crianças não sei se repararam que já semana passada tinha apresentado e agora uma vez mais estas crianças aparecem porquê? porque a sua simplicidade de coração a não dissimulação que tem a criança a criança é simples é reta mesmo quando ela é tentada ela não consegue dissimular pelo menos nas primeiras vezes porquê? porque a sua alma é pura é íntegra é digamos casta é cristalina ora isto é o que se requer dos casais que eles sejam puros sejam cristalinos só assim sem dissimulação sem engano sem ocultação de coisas de momentos só assim eu poderei ser fiel e eu poderei cumprir inteiramente com esta vocação altíssima que é o matrimónio sejam cristalinos sejam puros sejam luminosos como as crianças ou seja procurem sempre agradar procurem sempre dedicar-se ao sangue como por exemplo nós temos aqui exemplos de crianças como Francisco e Jacinta que sacrificavam-se pelos pecadores que eles não conheciam e nós às vezes não conseguimos um pequeno sacrifício pela esposa que conhecemos de Sobeijo talvez até mesmo por causa disso já conhecemos há tanto tempo que não queremos dar um dedo assim de sofrimento por causa dela ora isto não pode acontecer somos uma só carne vamos pedir a Nossa Senhora que esteve nas bodas de Caná junto ao Seu Divino Filho a santificar digamos assim a sobrenaturalizar o casamento em Caná vamos pedir a ela que santifique como aliás nos fala a segunda leitura de hoje santifique os corações de todos os casais de todos os matrimónios que dê desejos de fidelidade mas fidelidade intrínseca do fundo do coração mútua para que esses casamentos possam realmente ser santos e ser agradáveis a Deus e a ela Maria Santíssima que Nosso Senhor os proteja e cada casal que seja protegido subejamente pelas bênçãos do Seu Matrimónio e pelas graças que Deus Nosso Senhor a cada um diariamente nos concede e a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo deixa sobre vós e permaneça para sempre Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo